Olá pessoal, eu sou o Mate, você está no Cristo Center e hoje eu trouxe uma playlist católica pra você ouvir junto comigo. Eu não sei se vocês perceberam, mas o canal está todo novo, mudou várias coisas aí, mudou o avatar, mudou a vinheta, mudou o banner, mudou tudo, não está de cara nova, porque Jesus é Deus. Nós mudamos tudo porque nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus faz nova todas as coisas, então não está tudo novo. E eu quero agradecer todo mundo que estava na live, porque foi absurdo o que aconteceu lá. Algumas pessoas me pediram pra eu fazer uma playlist das músicas que eu escuto, católicas e tudo mais. Só que tem um pequeno problema nisso tudo, se eu fosse colocar as músicas que eu escuto, eu ia colocar todos os CDs da cola de Deus. Só que eu fiz diferente, eu coloquei músicas que representam alguma coisa pra mim, bem especial, e está muito engraçado, vamos lá. Em décimo lugar eu escolhi a música Anjo Guardião, da banda Canal da Graça. Abrigo quando a chuva vem, ser teu apoio pra não te deixar cair. Sou mais que um amigo, sou teu anjo guardião. Aquele que te leva ao céu, te carrego pela mão. Lembra que essa música Anjo Guardião, eu escutava com a minha amiga Giovanna, quando a gente estava no ensino fundamental, sei lá. E a gente adorava essa música, porque a gente falava que a gente era um anjo guardião do outro, então essa música é muito especial pra mim. Em nono lugar eu escolhi a música Lindo Céu, da Adriana. Eu gosto muito dessa música da Adriana, eu lembro que eu, quando eu era, no começo da minha conversão eu adorava essa música. E eu lembro que eu sonhava com o céu e eu falava, céu lindo, céu... Era a música que mais me emocionava. Em oitavo lugar eu escolhi a música Adoração e Vida, do Ministério Adoração e Vida. E amor, como tua glória na cruz, encheu a terra, toda a terra, adoração e vida, te dou. Essa música é muito especial pra mim, porque o meu padrinho, de Crisma, o Guilherme, que está no seminário, vai virar Padre Salesiano. Aqui vai mais um Aqui Não, Diabão, porque meu padrinho é padre. E eu lembro que a gente cantava essa música e era um dueto que a gente fazia, a gente gostava muito de cantar essa música, então me traz lembranças muito boas. Por isso que eu escolhi essa música. E em sétimo lugar eu escolhi a música Teu Sou, do Eugênio Jorge. E do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim, diante da cruz, só posso exclamar Teu Sou, Teu Sou. Essa música é muito especial pra mim, me traz lembranças muito boas de pessoas também que foram muito importantes na minha vida. E é uma das músicas mais lindas de adoração que eu já escutei na minha vida. Eu amo essa música. Em sexto lugar eu escolhi a música Onde o Espírito de Deus Está, da comunidade católica Cola de Deus. É impossível que você não tenha escutado nunca essa música na sua vida. Pelo amor de Deus, essa música é a música mais tocada do Brasil. Eu tenho certeza que você já deve ter escutado essa música, é muito especial, acho que é especial pra todo mundo. Em quinto lugar eu escolhi a música Correre, do Gil Monteiro. Eu ia falar Gil Mota. Na verdade um abraço pro meu amigo Gil Mota, mas é Gil Monteiro. Um abraço também pro meu amigo Gil Monteiro. Eu gosto muito dessa música porque é uma inversão em espanhol da música Correre. E eu lembro que eu demorei anos pra aprender a cantar essa música em espanhol. Então eu gosto muito dela. Em quarto lugar a música Sou Amado por Deus, do Missionário Shalom. Enfim te encontrei E morrerá Minha glória Assim profunda Mente Quem for verá Me conhecer inteiramente Só tu Jesus Minha luz Meu Senhor Eu gosto muito dessa música porque Eu já tive uma época que eu queria muito ir no The Voice Porque Eu também não sei Mas eu queria ir no The Voice Eu sonhava em ir pro The Voice e mostrar o meu talento musical Que eu tenho bastante E daí eu lembro que eu falava que se eu ganhasse ia ser a minha música final Eu imaginava um coral atrás de mim Daí naquela parte que vira Quem pode? Eu imaginava um coral inteiro cantando atrás de mim E daí eu ficava É um sonho Meu Tá? Desconsidera Desconsidera Em terceiro lugar eu escolhi a música Respirar Do Gil Monteiro Como eu disse Eu já tive dotes musicais Eu participei da gravação desse DVD Então essas vozes que estão no fundo Eu te amo É eu Eu era voz de público Mas eu tava lá Beijo mãe Em segundo lugar eu escolhi a música Teus Planos Do Juninho Casimiro Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos É eu escolhi essa música porque teve uma fase da minha vida Que eu gostava muito de dançar Joguei a notícia aí pro Brasil Eu gostava muito de dançar E eu dançava no meu grupo de oração e tal Tinha um ministério de dança Não acredito que eu tô falando E daí eu lembro que a gente dançou na vigília das artes Essa música Teus Planos Vou colocar uma imagem aqui da dança Esse sou eu dançando Ai gente não façam igual a mim Não queiram querer cantar Não queiram dançar Sabe Se vocês tiverem dom vocês fazem Mas eu tinha Negócio aqui ó Esquece Esquece E em primeiro lugar eu escolhi a música Fogo Abrazador Da comunidade Colo de Deus Eu te adoro Jesus Toma o teu lugar em mim Venha ter mais uma vez Fogo Abrazador Eu te adoro vai Eu te adoro Jesus Toma o teu lugar em mim Toma o teu lugar em mim Venha ter mais uma vez Oh Abrazador Peguei os braços Peguei os braços Cara Essa é a minha música preferida da Cola de Deus Meu Deus do céu Eu amo essa música Muito Agora é a sua vez de me contar Deixa no comentário aqui embaixo E faça uma playlist das suas 10 músicas preferidas Falando nisso Eu fiz uma playlist no Spotify Ó O Spotify não tá me pagando pra fazer propaganda não Hein mãe Ó Parceiro aqui hein Eu fiz uma playlist no Spotify com todas essas músicas Tá escrito lá As melhores do Cristocêntrico O link da lista do Spotify tá aqui embaixo Clica lá E conheça minha playlist E vamos cortar juntos as nossas músicas preferidas E deixe seu comentário aqui embaixo Eu quero conhecer as suas músicas preferidas Se você gostou do meu canal Não deixe de deixar o seu gostei aqui embaixo De conhecer meu canal clicando aqui nessa bolinha Ou de assistir o último vídeo clicando aqui Amém? Fiquem com Deus Até a próxima E tchau